Antes mesmo da Térvore, os dragões existiam nas terras intermédias, e um deles foi o Elden Lorde de uma antiga divindade conhecido como o Dragão Placido Sax. Vale lembrar que o termo Elden Lorde não está interligado a uma pessoa que serve a grande vontade, ele está mais como um termo de consorte, alguém que serve ou é um representante de algum outro deus. E esse era o caso do Placido Sax, ele pertencia e servia a uma outra divindade que desapareceu, e até então ele fica à espera dela ali. Mas, entretanto, uma luta brutal no passado aconteceu, onde o dragão conhecido como Bael, ele lutou contra o Placido Sax, e essa luta deixou uma marca muito forte. E Bael passou a ser conhecido como Bael, o Horror. Durante a chegada da Térvore, vários inimigos foram arrumados pela grande vontade, eventualmente eles lutaram contra os gigantes, por exemplo, e também contra os dragões. E um desses dragões que eles lutaram foi contra Fort Sax, ele era um dragão ancião que lutou contra o Godwin, que seria conhecido no futuro como Deus da Morte. Mas o Fort Sax, ele perdeu, entretanto, uma amizade meio que floresceu entre essas dois, entre o Godwin e o Fort Sax, e acabou que surgiu um culto do dragão na capital, e começou uma era onde os dragões coexistiam com os deuses e os humanos, mais ou menos. Ao mesmo tempo, os próprios dragões anciões, eles caçavam outros dragões, que eram dragões conhecidos como a linhagem menor, fazendo nascer assim a comunhão do dragão, onde guerreiros, conhecidos como os guerreiros Drakes, eles caçavam e devoravam o coração de dragões em busca de mais poderes, era assim que eles canalizavam o poder dos dragões. Porém, o excesso nunca é bom, muitos guerreiros, ao consumir excessivamente coração de dragões, eles acabaram se tornando Worms, que é uma criatura que fica como um dragão artificial ali, e eles atualmente criavam um coração de dragão dentro deles mesmos, e eram caçados por outros guerreiros da comunhão do dragão, meio que ficava um ciclo de caçar dragões. A gente precisa dar essa introduçãozinha aqui, que é pra gente entender melhor o que aconteceu com Bael Igon, a Sarcedotisa, dentro da DLC Shadow of the Tree, porque esta luta vem bem do começo dos dragões ali. O Bael, ele era uma criatura vil e furiosa, por isso que ele ficou conhecido como o Horror, ele era teimoso e muito ambicioso, tanto que ele decidiu atacar Placido Sax, para sobrepujar ele e talvez se tornar até o próprio Elden Lorde. Mas ele foi derrotado, afinal, o título de Elden Lorde não é pra qualquer um, e o Placido Sax provou isso, provou que ele era um inimigo habilidoso. Nesta derrota, o Bael teve a sua perna ferida, ou melhor, perdida, sua asa também ficou extremamente arrasada, mas os danos a Placido Sax também foram chamar a atenção. A gente consegue perceber que o Bael conseguiu arrancar partes de duas cabeças do Placido Sax, que ficaram presas a seu corpo. O Bael, então, fugiu para a sombra das árvores, onde se escondeu no pico, mas que alguns caçadores da Ordem do Dragão, da Comunhão, foram atrás dele para poder, sim, destruir o Bael, que, afinal de contas, ele era um dragão extremamente poderoso. Ao fazer isso com o Placido Sax, a linhagem de Bael foi meio que amaldiçoada pelos dragões ancião, por tal utrage. E assim nasceu a Comunhão do Dragão, para poder caçar os dragões da linhagem do Bael. E isso explica tudo porque a gente caça os dragões e pega os seus corações. O foco dessa comunhão foi criada justamente para acabar com a linhagem do Bael ali, ele meio que amaldiçoou toda a sua linhagem com o que ele fez. Essa linhagem do Bael também pode ser conhecida como os Drakes, que são os dragões como se fossem dragões inferiores versus os dragões anciões. E dito isso, alguns guerreiros Drakes foram até as sombras para poder derrotar o Bael. Um deles foi um caçador de dragão que possuía uma katana que tinha uma força muito boa contra os dragões. Esse guerreiro era tão antigo que ao participar tanto de ritual de dragões começou a assumir a forma de um, tanto que ele virou um boss que a gente enfrenta ele na DLC. E nós temos o Aegon, um sucateiro que acabou encontrando a proposta na comunhão do dragão e passou a caçar essas criaturas. Aegon foi derrotado vergonhosamente por Bael, mas ainda jura vingança. Sua determinação é tanta que ele chega a escalar parte do pico da montanha que leva até Bael sem ter pernas, olha isso. E temos finalmente a Sarcedotisa conhecida como Florisax. Ela é uma dragância, mas ela assume uma forma humana para poder caçar Bael. Algo comum de acontecer. Por exemplo, a irmã do Forte Sax, Alan Sax, ela já fez isso antes para poder ficar entre os humanos. Florisax foi inclusive a criadora, ou pelo menos ela ajudou a propagar a comunhão dos dragões. Então todos os corações de dragão que a gente entrega desde o começo do jogo principal, foi arquitetado meio que pela Florisax. Ela inclusive sacrificou o seu próprio sono para poder ser abençoada pelo seu Lorde. Toda noite ela se mantém em transe e em contato com ele. O maculado pode inclusive dar uma mistura de Tiollar para ela, e assim colocando ela para dormir, e quebrando a promessa que ela tinha com seu Lorde de nunca dormir. Ela fica bem triste com o tal feito, mas é a melhor opção e a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Então podemos nos juntar a comunhão dos dragões, jurar lealdade a Florisax e a Placidusax, e assim caçar Bael. Somos mais um que estamos no caminho aqui de fazer isso, além do dragão em forma de humano, além do Aegon, nós também somos parte dessa comunhão. Nós podemos subir no caminho das montanhas, onde vemos diversos dragões lutando, restos de dragões, dragões anciões que vieram para cá e lutaram com dragões que possivelmente são da liagem de Bael. Consumir o dragão modifica tanto o corpo nosso, inclusive, que as pessoas da comunhão quando elas falecem, uma flor nasce no seu coração, mostrando que a pessoa consumiu ali parte dos corações. Então no pico da montanha, nós encontramos dois dragões lutando, onde nós encontramos Zygon, e podemos falar que vamos ajudar ele na vingança. O Aegon fala que seu espírito pode ser invocado, e assim lutar contra Bael, conseguindo a sua vingança final. Que inclusive é incrivelmente maravilhosa a entrada dele contra o Bael na arena. Então no pico das montanhas, Bael setou o seu ninho, e ele nos aguarda para ser enfrentado. E conseguimos perceber que Bael realmente tinha uma força fenomenal para ir contra Placido Sax, ele é muito forte. Bem, até mais forte que o próprio Placido Sax. Assim que a gente derrota o Bael, a gente dá fim na vingança do Aegon, e o fim, a briga antiga dos dragões. Assim podemos pegar o coração de Bael, e com ele derrotado, a sacerdotisa cumpre a sua função, e morre, deixando seu coração para trás, onde podemos nos transformar na forma de um dragão ancião. Porém, se a gente der a mistura de Theoler para ela, a gente pode confessar depois o que a gente fez, e ela fala que vai seguir a gente como um novo lord, a gente um maculado, e se transforma então em espírito. Assim seguindo a gente na nossa jornada para se tornar o Elden Lorde. Podemos então consumir o coração de Bael, para poder pegar os seus poderes de dragão. Mas Bael é uma criatura tão vil, tão teimosa, que isso é por pouco tempo. Bael ainda vive, pulsa dentro de seu coração. Algo que no futuro, ele pode dominar quem o consumiu. O nosso personagem, o maculado. Bem, não sabemos o que vai acontecer no futuro com Bael, porque isso fica em aberto. Mas o fato é que ele não morreu 100% aqui, e é uma criatura extremamente poderosa que nós derrotamos. E acabamos aqui com a saga do Bael, e um pouco mais sobre toda a estrutura da história dos próprios dragões. Embora a gente não tenha menções sobre os deuses deles, e quem eram, a gente sabe um pouco como funcionou no passado, e o que aconteceu internamente entre eles. E terminamos aqui a nossa história do Bael. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijão de abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau tchau.